Olá pessoal, vamos aí chegando aí a nossa terceira aula de Excel, que é voltada aí para o concurso de agentes penitenciários do estado do Ceará e a gente dessa vez vai na utilização aqui de outras funções bem básicas que caem em alguns concursos e que eu encontrei aí em algumas questões da OCP de provas anteriores. Então a gente vai dar continuação das funções aí com uma função muito simples, né? Já que na aula anterior nós vimos aí a função soma, função máximo, mínimo e média, função menor e maior hoje nós vamos estar dando uma olhada aí na função multi, né? Então qual é a função da função multi? A função da função multi é multiplicar os valores apresentados, então ele faz a mesma coisa que a soma só que ele utiliza a multiplicação dos valores de um intervalo, né? Aí como a gente viu na aula passada, a utilização de dois pontos é quando é até No caso aqui da função multi, eu tenho multiplicação dos valores entre A1 e A3 ou seja, A1 vezes A2 vezes A3 Então é simples, um multiplicado pelo outro, ok? Tem aí mais uma questão prática para vocês praticarem Vou passar um pouco mais rápido porque a gente ainda tem mais algumas aulas aí Está chegando aí o concurso do estado do Ceará, certo? E aí eu tenho essas duas questões práticas aqui Com o gabarito Lembrando, só para revisar um pouquinho Eu tenho Repare que na função multi eu estou utilizando o intervalo de dois pontos e o intervalo de ponto e vírgula Professor, mas o que eu resolvo primeiro? Como a gente viu na primeira aula de Excel Tem uma hierarquia Que também tem algumas questões da OCP que pergunta Então aqui na hierarquia, o primeiro resolvo que está Entre os dois pontos Ou seja, de D1 até D3 E o resultado dele Seria a inclusão do intervalo B4 Então vai ficar B1 D1 D2 D3 E B4 Vamos fazer parte dessa multiplicação O que é assim que funciona para a função soma Assim que funciona para as outras funções Média, mínimo, máximo Menor, maior Ok? Próxima função Que é a função soma quad Muito simples Certo? Soma quad O nome já está falando, viu? Ele pega E eleva ao quadrado Cada um dos valores apresentados Certo? Então, por exemplo Eu tenho aí na função soma quad A1 até A3 Mais o B2 Então o que ele fez? O valor de A1 é 4 O valor de A2 é 3 O valor de A3 é 2 E o valor de B2 é 3 Como a gente pode Como a gente está acompanhando Como na aula anterior E esses valores aqui Certo? Então aqui Ele vai utilizar Eleva ao 4 ao quadrado 3 ao quadrado 2 ao quadrado E 3 ao quadrado Que vai ficar 4 ao quadrado é 16 3 ao quadrado é 9 2 ao quadrado é 4 3 ao quadrado é 9 Soma-se os resultados E resulta No resultado maior Que no caso aqui é 38 Certo? Então não tem segredo Soma quad Eleva todos os valores ao quadrado Resolve-se a exponenciação E depois faz a somatória Com os resultados Aqui tem outra questão prática Repetindo Primeiro eu resolvo Que está os dois pontos Depois eu resolvo O ponto e vírgula Ok? Aqui está o gabarito Próxima função Função mod Então a função mod Também é muito simples Ela aqui Ela pega O número E o divisor Qual é o resultado? É o resto da Divisão Certo? Então aqui tem um exemplo Igual A função mod O número que vai ser dividido No caso D4 E por qual número Ele vai ser dividido No caso D3 Então aqui eu tenho Dentro de D4 O número 6 E dentro de D3 O número 5 Que 6 dividido Por 5 aqui O que sobrou Dessa divisão É o resultado Se sobrou 1 O resultado é 1 Mas aí tem a observação Onde D4 Representa Representa o número E D3 O divisor Se o número Do divisor For igual a 0 Vai aparecer Este erro aqui Por que? A gente sabe Que os números Não podem ser divididos Por 0 Ok? Pronto Aqui ó Função soma-si Que no cursinho É uma dúvida Imensa Em relação A essa 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 fórmula Mas que é fácil Né? Isso aqui é uma questão lógica O que ele vai fazer? Ele vai Somar Apenas Os valores Que se adaptam A condição Certo? Aqui eu tenho um exemplo Muito prático Soma-si Então ele vai somar Ele vai fazer uma procura De A1 até B4 Né? Todos os valores Que são maiores Ou iguais A4 Qual é a regrinha Aqui de soma-si? Primeiro a condição Que no caso É o intervalo Que ele vai fazer a procura E entre aspas duplas Eu coloco a condição Então Qual é a condição Aqui no caso? Maior Ou igual A 4 Certo? Que no caso aqui Quais são os valores Aqui que são maiores Ou igual a 4? O 4 O 5 E o 7 Resposta 16 Na prática Eu tenho outra aqui D C1 2 pontos D4 Ele vai fazer a soma Porque o nome da função É somar-si Que se forem Diferente de 4 Pra ficar mais fácil Vou fazer uma Na prática aqui Vou pegar aqui O intervalo De A1 Até A4 Então eu vou fazer aqui Igual Soma-si Eu quero somar Todos os valores Que são de A1 Até A4 Que sejam Maiores Maiores Todos os valores Que são maiores Do que 3 Ok? Olha aí Então o que aconteceu? O resultado deu 4 Por que? Só existe um valor Maior do que 4 Do que 3 No caso Certo? Então E é o 4 Ele vai fazer a somatória dele Se existisse Por exemplo Se eu colocasse aqui Maior do que 1 Ele vai somar 2 Mais 3 Mais 4 No caso aí É 9 Ok? Então tá aí Pra vocês Tirarem a dúvida de vocês A barita aí É 8 E aí Eu tenho aqui Alguns valores Que É No caso São muito simples Mas que é uma pegadinha Na hora do concurso Certo? O primeiro Conte valores Ou seja Ele vai contar Todas as células Que contêm valores O que o Excel entende Como valor? O que for número Ou letra O que tiver ali Naquele meio Certo? Vamos pra planilha Ó No caso Eu tenho aqui Dia 1 Até 5 Valores Então ele vai me dizer Ó Igual Conte Ponto Valores Ele vai contar Quantos valores existem Daqui pra cá Ó O que que ele considera valores? Tudo que estiver preenchido Ou seja A resposta É pra ser 4 Por quê? Porque a célula E3 Ela não contém nada Então não é considerado valor Tá lá Ó É o 4 Ok? A outra função É a Conte num Ela só vai contar As células Que tem número Certo? Então aqui Um exemplo mais prático Se eu pegar Por acaso aqui E trocar Essa função Valores Para 1 A resposta é 3 Por que que a resposta é 3? Porque entre E1 e E5 Só existe 3 células Que contém valores Valores não Números No caso Então casa Então casa é ignorado E células vazias São ignoradas Simples né? Contar vazio O próprio nome Já está dizendo Certo? Ele vai contar Todas as células Que estiverem vazias No intervalo Certo? Opa Contar vazio Tá certo? Então essa célula Está vazia É uma célula Vazia Ok? E a última É uma condição Ele vai contar Se atingir Tais condições Certo? Aqui Eu vou fazer um exemplo Muito prático Ó A mesma que a gente Utilizou aqui Então se eu utilizar O Cont Cont Se Ele vai contar Quantos valores Tem maiores Do que 1 Que no caso A resposta Tem que ser 3 Existem 3 valores Maiores do que 1 Muito fácil né? Função Int Função Int No meu caso Aqui pessoal A função Int Aqui Ocorreu um erro Na minha Apresentação Certo? Então eu vou Colocar mais na prática Como é que é o funcionamento Dela Tá ok? Então aqui ó Vou dar um exemplo Aqui na célula F2 Se eu tenho 2,45 Eu quero Arredondar Esse valor Qual é a função Da função Int Arredondar Sempre para o número Inte Abaixo Então se eu colocar Aqui ó Função Int E a célula F2 O resultado Será 2 Ó Porque ele arredondou Para o número Inteiro Abaixo Dica para o concurso Se cair a função Int Você só Eliminar os valores Após a vírgula Pronto É o resultado final Ok? Aqui tem os valores Aqui para vocês Praticarem Certo? Para dar esses resultados E aí eu também Tenho a função Ahead Na função Ahead Que é uma grande Dúvida do pessoal Ela Eu vou utilizar Esse mesmo 2,45 Tá? Então eu vou usar A função Ahead Ele vai arredondar Este valor Aqui ó F2 E eu tenho que colocar Um ponto e vírgula Uma condição Quantos números Quantos números Quantos dígitos Após a vírgula Eu quero No caso Se eu colocar um zero Eu estou dizendo Para a fórmula Que eu não quero Nenhuma Casa decimal Após a vírgula Então ele vai arredondar Pronto Arredondou para o 2 Por quê? Porque o 45 Ele está mais aproximado Do De arredondar para o zero Do que para cima Para o 3 Mais próximo do 2 Do que para o 3 Se por acaso Eu colocar uma casa decimal Após a vírgula Ó É 2,5 Porque está mais aproximado Ele Como ele está em 45 Ele está metade Né? Ele vai arredondar Sempre por maior Ok? Essa é a função Da função Arredondar os valores E para a gente finalizar Aí a A aula de hoje Certo? Ele A função Truncar Ele vai Sempre arredondar Para baixo Também Ó Certo? Ele retira apenas A parte fracionada Ele faz a mesma coisa Que a função Int Tá? Ó Só que ele utiliza O nome Truncar Ó Arredondou para dois Também Então eu tenho Também a função Hoje Hoje Que é sempre Utilizado dessa forma Aqui O que a função Hoje faz? Ela me dá A data atual Do sistema Que está aqui No canto direito Ó Então se no concurso Cair um print De uma tela E perguntar Qual é a funcionalidade Da função Hoje Qual data Que irá aparecer Sempre a data Do sistema Ó 10 de nove De 2017 Assim como A função Agora Só que a função Agora Ela me dá A data E a hora Atual Do sistema Tá aqui ó Data E hora Atual Do sistema Ok? Então aí Com isso daí A gente Finaliza mais uma Videoaula Certo? E aí com essa frase Como eu sempre gosto De deixar nos meus vídeos 90% do sucesso Se baseia Simplesmente Em insistir Então isso aí É um alô Para a minha galerinha Que eu tenho aí Do cursinho Certo? Que vem sempre Persistindo aí Quando não dá Para passar no concurso Vai para o próximo Ou para a próxima turma Se não der nessa outra turma Vai numa outra Até que Que dá certo Certo? Então uma boa noite aí Para todos E fiquem com Deus